o site extra é confiável é seguro todo reclama aqui vou trazer a nota vou expor para você essa nota aqui beleza vou fazer a verificação no site confiável trazer essa nota do serasa né é que tá trazendo uma dica que sobre sites falsos vou trazer o site oficial para quem ficar até o final tem cupom desconto da extra lembrando o cupom vai estar no qr code ok mas assista o vídeo até o final vou deixar o link do comentário fixado na descrição do site de cupons e também do extra ok tudo na descrição pode ficar tranquilo pode assistir o vídeo de boa galera primeira coisa segundo serasa muitos sites estão sendo clonados galera muita gente vai lá copia o site faz uma página parecida você coloca os dados de pagamento seu cartão de crédito lá não recebe o produto né infelizmente seu cartão de crédito é clonado e o pior galera não tem seu dinheiro de volta sua vida se torna um inferno para que isso não aconteça tem que no site eu vou agora copiar url inclusive essa url verificada está no link na descrição do comentário já verifiquei para vocês e verificar ela através de algumas plataformas de verificação como essa que eu estou utilizando se espera o carregamento ele vai fazer a varredura né e pronto já saiu a nota aqui galera tem cnpj tem o nome da empresa 97 por cento de confiança confiável 3% só que não né o site esse próprio própria plataforma deu selo falando que é válido o google também galera tá falando aqui que ele é popular reclama aqui deu alta acima de sete pontos tem mais de 25 anos de registro a categoria popular no brasil tem o selo https e ssl ativo galera trazer uma segurança maior para o site oficial beleza beleza e vamos reclamar aqui para ver se é verdade no reclame aqui a nota tá 7.7 galera ok então acima de 7 a nota boa segundo reclama aqui então passou no teste a eu preferi acima de 8 mas 7.7 uma nota ok é o extra que online caso você decida comprar você vai no site www.cupompromocional.com o melhor site de cupons do brasil galera coloca aqui extra só isso precisa de código não precisa nada esse site que já libera para você gratuito você clica aqui caiu aqui clique mostrar cupom leia tudo que antes né mostrar cupom esse site tem três funções te manda para a página oficial do extra então você não cai em página spam te manda para a página de cupom dentro do extra para você pegar os cupons todos atualizados e se você voltar nele tem um cupom já disponível lá beleza vale muito a pena vou deixar o link na descrição desse site no comentário fixado no QR code meu muito obrigado só te peço uma coisa deixe o like se inscreva no canal até a próxima o que